Pensar em transformar Roraima como nós transformamos Boa Vista. Isso foi dito muitas e muitas vezes, por muitas e muitas pessoas. É o imaginário de a gente ter um monte de Boa Vista em 15 municípios da cidade, fora a questão econômica e tantas outras coisas que o Estado tem que trabalhar. E as pessoas viam isso pela capacidade de trabalho e de resultado que a Prefeitura de Boa Vista entrega todos os dias. E eu tenho uma equipe atrás de mim muito competente.